Fui novamente tagada pela tininha, pelo flip do books, last beer and a baby, para responder a esta tag, tag rock on, vou deixar links para quem criou e para todos estes detalhes nas descrições juntamente com a lista de livros que eu vou mencionar, como é normal, e a lista de perguntas. Número 1, Runaway do Bon Jovi, um livro que foi um começo para a tua aventura literária, o livro ou um dos livros que fez de ti um leitor, um deles eu não posso mostrar porque ele está arrumado, e eu não consigo ter acesso a ele assim, de qualquer maneira, que é uma aventura no supermercado. Não é uma aventura no outro sítio qualquer, é mesmo uma aventura no supermercado. E se vocês conhecem a história de uma aventura, mete pastas de dentes, contrabando de diamantes dentro de pastas de dentes, e eu ainda hoje tenho uma relação estranha com as pastas de dentes, por culpa de uma aventura no supermercado. E porquê é que foi um dos livros que me fez começar a ler? O meu pai costumava-me ler livros para adormecer, e eu chegou uma altura na história em que já não podia esperar mais para que alguém me lesse essa história. Eu tinha que saber o que é que acontecia a seguir. E ver se mesmo, peguei no livro e li até o terminar. Acho que não foi tudo uma assentada, porque, pronto, também tinha oito anos, portanto, oito? Não! Sete anos. Sete anos. Estava no segundo ano. Um outro livro foi As Brumas de Avalon, da Marian Zimmer Bradley. Podia falar de outros livros que me fizeram ler fantasia, mas este foi um dos livros que me fez ler muito mais fantasia. Não necessariamente este, nestas edições, porque não foi nestas edições que eu li. Aliás, estas edições eu ainda não li. Estou aqui à espera de ser livros já há algum tempo. Depois das edições da saída da emergência, as edições que eu li eram as edições... Eu deveria saber, porque eu tenho um livro dela nestas edições, mas pronto. Enfim, eu li da biblioteca da minha escola. Fiquei completamente apaixonada pela escrita da autora e pela escolha de temas que ela fez. Por já, porque contar histórias no feminino não era muito normal. Até hoje em dia, mesmo na fantasia, começa a ser mais normal. Mas, ainda não é completamente a regra. Nem tem que ser. Eu acho que é importante as histórias serem contadas de múltiplas perspetivas. Não necessariamente só a partir de uma personagem feminina ou de uma personagem masculina. Mas a história, principalmente, de mitos, portanto, os mitos territorianos, sobre, portanto, vistos pelas personagens femininas, foi algo que eu gostei bastante. Mas eu sei que foram livros que me fizeram procurar outros livros de fantasia ou outros livros, em geral, em que a perspetiva feminina tivesse... Ou fosse o foco da história ou... Enfim, vocês percebem o que é que eu quero dizer. Dois. In a Darker Room, Skid Row. Um livro que foi um murro no estômago. Bem, o primeiro que eu tenho que dizer mesmo, que foi logo aquele que me veio à cabeça, foi o Zombie, da Joyce Carol Oates, em que nós temos a perspetiva de um psicopata completamente obcecado em criar o perfeito zombie. E o perfeito zombie é uma mistura entre alguém que o ama, como, em parte, escravo sexual, portanto, assim, uma mistura muito estranha. A parte mais difícil de ler deste livro é nós estarmos, efetivamente, na cabeça deste psicopata. Para além de que esta história é inspirada num psicopata que existiu nos Estados Unidos, obviamente, onde é que seria? E, por isso mesmo, torna-me bastante difícil. E também outra coisa que é, nós sabemos o que é que as outras personagens estão à espera daquele personagem. Existem até alguns problemas legais para algumas coisas que ele fez, que não interessa especificar o que é que é, porque senão estou a estragar-vos o livro. E a maneira como ele consegue fugir com o rabo à seringa e fazer toda a gente acreditar que ele já não está a fazer aquelas coisas, que aquilo foi um erro, não era a intenção dele, ou sei lá, coisas assim destes géneros. E perceber que ele vai conseguir fugir, que ele vai conseguir continuar a fazer aquilo que ele quer fazer. Essa parte aí é difícil de ler. Um outro livro, também da mesma autora, o The Corn Maiden and Other Stories, and Other Nightmares, aliás, também da Joyce Carol Oates, em particular o The Corn Maiden, que é sobre uma... Portanto, o Corn Maiden era um ritual de uma tribo de índios, nos Estados Unidos, que procurava, portanto, sacrificava uma jovem de cabelos loiros para ter boas colheitas de milho. O problema é que existe alguém que lê sobre isto e que quer tentar fazer isso nos dias de hoje. Mas a coisa mais estranha e mais difícil de ler é que isto é com crianças. Portanto, há uma criança que lê isto e depois vai mobilizar as outras todas para criar The Corn Maiden. Não é fácil de ler, mas está muito bem escrito. Um outro livro, também com crianças e violência entre crianças, e é um clássico, O Deus das Moscas, que acabou de me agredir. O Deus das Moscas, do William Golden. Eu gostei imenso deste livro, mas também não acho que seja propriamente fácil de ler. Também porque eu já estava à espera de algumas coisas, spoilers, culpa do Stephen King, porque eu vi uma vez uma talk com o Stephen King e ele fez um peca-spoiler para o final deste livro. Por acaso, não me afetou muito, na medida em que eu fiquei com mais interesse em ler o livro. E acho que eu acabei de comprar o livro depois disso. No entanto, a leitura não é fácil exatamente porque existe um ambiente, uma tensão no ar quando nós estamos a ler este livro e sabemos que coisas más ou menos boas vão acontecer e isso faz com que a leitura para mim seja coisa. E mesmo algumas das escolhas das personagens foram mesmo um muco no estômago. 3. Forbidden City, Marty Friedman. Um livro para o qual não tens palavras. Do androids dream of electric sheep, do Philip K. Dick. Não tenho palavras para este livro. E não sei se este não ter palavras é no bom sentido ou no mau sentido. E eu vi o Blade Runner. Isto foi a novela que inspirou ou que fez com que a criação do Blade Runner existisse. Este português agora não é muito correto, mas enfim. Eu li este livro. Tem partes confusas. Tem partes que eu gostei bastante. Tem partes que me fazem me refletir. Entretanto, eu já li outras coisas do Philip K. Dick. Também já descobri outras coisas sobre o Philip K. Dick que me fez repensar se alguma vez vou querer ler mais livros para além daqueles que já li do autor. Porque ele era um grande FDP. Do género de telefonar para o FBI ou para a CIA, já não sei qual deles é que era. Inventar mentiras sobre outros escritores da época. Portanto, I'm not happy about it. Se isso deve ser uma razão para uma pessoa deixar de ler livros, provavelmente não. Mas eu sinceramente fiquei a pensar, mas este gajo era mesmo estúpido. Será que eu quero continuar a ler as coisas dele? Até porque ele era uma personagem, ok? Era uma personagem. Hoje já me estou a perder um bocadinho, mas eu prometo que vai ser rápido. Ele era uma personagem e... E havia coisas que ele escreveu, não sei em quais livros. Lá está. É coisa que eu também não sei sequer explorar mais. Em que ele acreditava piamente naquilo que estava a escrever. Portanto. E será que eu quero continuar a ler Philip K. Dick? Não sei. Mas para este eu não tenho muitas palavras. É um livro que eu gostava de reler. Estive quase para inseri-lo agora no Seifia Challenge. Mas estou ainda com aquela coisa de... Eu não sei se vou querer ler mais Philip K. Dick. Portanto. No entanto, em ficção científica o Homem é bastante relevante. Mas existem tantos outros livros de ficção científica interessantes por aí. Alguns deles desconhecidos ou mais desconhecidos do que a obra do Philip K. Dick. Portanto. Esperamos para os próximos episódios para saber o que é que eu vou fazer. Porque eu ainda não sei o que é que vou fazer. 4. Poison. Alice Cooper. Um livro que apesar da idade continua a ser fantástico. Ou um livro que leste várias vezes e permanece no teu coração. O deselejante está aqui onde é que ele está. A edição que eu ia mostrar está no fundo da pilha. Portanto eu vou mostrar outra edição. Senhor dos Anéis. Um livro que eu já li, reli. Volto a ler e que permanece no meu coração. Tem partes que eu adoro. Também tem partes que eu sei que podem ser melhores. Mas, à luz dos dias hoje, tem partes que podiam ser diferentes. Mas, é um livro que eu adoro. Não existem livros perfeitos. Mas, este é um dos que se aproxima mais disso. Portanto, o Filho das Sombras, da Juliette Marielle, é um dos meus livros favoritos. De sempre. Uma das minhas séries favoritas. De sempre. Seven Waters. Para o caso de haver dúvidas. E são aqueles livros que eu meto sempre nestas takes porque a resposta acaba por ser sempre estes. Eu não tive uma resposta assim instantânea para esta coisa. Podiam ser vários livros. Podiam ser muitos livros. Depende sempre da perspectiva da pessoa que a pessoa quer. Neste momento, ou no momento em que eu estava a escrever as respostas para esta tag, o livro que eu me lembrei foi aqui o Let the Old Dreams Die, do John Atfish Lindquist. Porque tem aqui contos que partem, ela sei toda. Outros. E, nem por isso. Mas, aqueles três contos que eu mais gostei deste livro, que é o The Border. Que é logo o primeiro. O Village in the Sky, ou Village on the Hill, dependendo da edição. E, porquê é que eu não escrevi aqui o nome desse? Também gosto muito do Let the Old Dreams Die. Ok, afinal são quatro. Existe ainda um, pronto, aquele conto que eu estou sempre a dizer que não existe nesta edição inglesa. Que também é absolutamente fantástico. E que parte a lista toda e que tem inspiração na literatura de Lovecraft. Ou na obra de Lovecraft. Ou na obra Lovecraftiana. Seis. Rebel Yelled, do Billy Idol. Um livro diferente e inovador, que é um autêntico grito de rebeldia. Completamente um grito de rebeldia. Lá está, isto também foi um que tive dificuldade em arranjar um livro. Porque, depende. Eu podia estar a pegar um livro antigo, que eu soubesse que tivesse, que foi um marco para a literatura, ou para a cultura, ou whatever. Eu decidi pegar num livro contemporâneo, ou meu contemporâneo. E que eu acho que veio revolucionar, de certa maneira, um género. E que veio também aproximar um bocadinho a literatura, ou a ficção literária, ao horror. E o livro é A Head Full of Ghosts, do Paul Tremblay. Porque o Paul Tremblay consegue fazer muito bem esta ligação entre a ficção literária e o horror. E não é um livro que vai agradar a todas as pessoas. Sejam eles de que espectro forem. Ou seja, ficção literária ou horror. Quantas vezes é que eu já disse isto. E por isso mesmo eu achei que era interessante. Foi um livro que eu reli recentemente, e por isso acho que fazia sentido estar nesta tag. Se calhar se eu respondisse esta tag daqui a 6 meses, a resposta a esta pergunta seria diferente. Mas agora, para mim, esta é a que faz sentido. 7. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. O livro que se revelou uma verdadeira viagem à descoberta de ti mesmo. Porquê é que eu meto sempre livros no final das espelhas? Eu também tive muita dificuldade em responder a esta pergunta. Porque eu não posso dizer, não posso apontar a um livro. Há um conjunto de leituras, há um conjunto de várias coisas que me fazem. Aliás, a resposta se calhar mais correta seria sempre o último livro que li. Foi um livro que me fez evoluir. Mesmo que não tenha feito evoluir grande coisa. Mas lá está, é a última leitura sempre. Ou a leitura atual. Portanto, será que eu quero mostrar o livro que tinha posto aqui? Não, vou ficar por aqui. Para esta pergunta, a minha última leitura ou a leitura atual são as coisas que eu sinto que me fazem evoluir. Oito, You Could Be Mine, Guns N' Roses. Um livro que leste e que viste as suas adaptações. Tentar, a minha letra não costuma ser difícil de ler, mas já estava cansada quando escrevi isto. Portanto, dois livros. Onde é que eu pus novamente aquele livro? Já não sei. Fantástico. O que eu ia vos mostrar, me dá a bocado, o livro. Senhor dos Anéis. Adoro as adaptações. Mesmo, 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 mesmo muito. E adoro livros, não é? E depois, Difference Isn't, do Stephen King, que tem, portanto, está adaptado de três livros. Portanto, a primeira história é Rita Hayworth and Shawshank Redemption. O filme Shawshank Redemption, que é um dos filmes que eu mais gosto. O Apt Pupil, que também já vi o filme. E o The Body, que o filme é o Stand By Me. Recomendo os três filmes. E, obviamente, que recomendo o livro. Nove. The Clairvoyer, de Iron Maiden. Um livro que não é muito falado, mas que achas que devia. Agora, de casa, tem uma graphic novel. BD. É sempre BD. Orquídea Negra, do Dave McKean e Neil Gaiman. Faz parte do universo, eu digo sempre que faz parte do universo de Batman. Batman, apesar de ser uma side story. É fenomenal. É uma história que fala de ecologia. E é uma história que, como tem arte, da Dave McKean, é bastante... Tem partes que são um bocado psicodélicas. Fazem um barulinho um bocadinho nos anos 80 e tal. Mas eu não sei de quando é que é este livro. Este livro foi publicado em 89. Este livro tem 30 anos. Nice. Super recomendo. E ali mesmo, Vibes dos anos 80. Tem tantas Vibes dos anos 80. Que até doem. É um livro que eu acho que há pouco de ser mais falado. E tudo aquilo que seja Dave McKean e... Aliás, Dave McKean e Neil Gaiman é sempre bom. A dupla. Neil Gaiman também não tenho nada contra me queixar do autor, mas... Esta dupla funciona muito, muito bem. 10. I Was Made For Loving You, dos Kiss. Um livro com ilustrações maravilhosas. E eu tenho dois livros para vos mostrar. O Hobbit, do Tolkien, ilustrado pelo Alan Lee. Deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos alguma destas ilustrações. Vocês assim conseguem perceber o porquê de... A minha obsessão em ter o Senhor dos Anéis ilustrado pelo Alan Lee. Eu adoro esta cena. É mojenta, ok? Estes são os Hobbits que são apanhados por uma série de aranhas. Isto é precursor de uma parte que eu gosto imenso. Do Senhor dos Anéis. E por acaso de uma parte que eu também gosto do... 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 Harry Potter. Não me matem. Outra ilustração fantástica. E fico por aqui com as ilustrações deste livro. O outro livro. Isto para mostrar coisas diferentes. The Last Hero, do Terry Pratchett. Ilustrado pelo Paul Kidby. Digam-me lá, isto não é fantástico. Isto não é bebê. É... Esta ilustração é linda. Isto é a morte imaginada pelo Terry Pratchett. E sim, a morte de Gostam de Gatos. Portanto, não sejam cruéis com Gatos. Porque senão a morte não vai ser muito simpática para vocês. Ficam já avisados. Ah, e deste lado... Tem a morte específica dos ratos. Tem que ler os livros para saber a importância disto. Esta é... Uma série de heróis. Mas que chegaram à velhice. O que não é muito normal nos heróis do Terry Pratchett. Sei lá, este livro é fantástico. Eu ainda nem sei como é que eu consegui arranjar em segunda mão a um preço tão simpático. Eu penso que este seja dos guardas. Da série de guards. Se não é o Vines. Ou Vines. Eu não sei. I do not remember. Mas eu penso que seja. Até porque tem aqui dragões. Portanto, faz sentido que seja. This squirrel. Visto de cima. This squirrel e a tartaruga. Só falta ver os elefantes. A minha personagem favorita. O bibliotecário. Da biblioteca dos feitos e sérios. Portanto, é fantástico. Este livro é fantástico. E eu ainda não tinha visto estas ilustrações todas. Porque eu tenho estado a guardar o livro para quando eu quiser ler. Eu não vou tagar ninguém. Porque não sei quem é que já fez esta tag. Nem quando é que eu vou publicar. Portanto, ficamos por aqui. Se vocês gostam de rock. Então, bem. Se gostam de livros, já é normal que gostem de livros. Então, não dá muitos, não é? Mas se gostam de rock, então vocês têm que responder esta tag. Portanto, se gostam de rock, consideram sagados. Se não gostam de rock, it's ok. Vocês gostam de livros. Portanto, não são mais pessoas por causa disso. Até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto